Olá novamente, vamos então a ver dois exemplos adicionais usando listas só para vermos um pouco que tipo de operações adicionais podemos ter com uma lista. Nós selecionamos dois exemplos específicos de operações que costumavam gerar dúvidas, né? Então, esses problemas específicos estão tratados aqui. O primeiro problema é a troca de elementos de posição. Eu quero trocar o nó 3 e o 7 de posição. Nesse caso específico, eu não quero apenas trocar os valores entre os nós, eu quero trocar esses nós mesmos de posição. Como é que isso pode ser feito? Certo, seto dois ponteiros, um para cada um dos nós e encontro os nós anteriores. Então, eu tenho aqui o anterior do auxiliar 1, o anterior do auxiliar 2, o próximo do auxiliar 1. Eu não vou precisar do próximo do auxiliar 2, mas se você quiser nomeá-lo, não há problemas. Então, eu vou mexendo com os ponteiros. Então, o próximo do nó 2 passa a ser, que é o anterior do auxiliar 1. Ele vai agora o próximo dele apontar para o auxiliar 2. O anterior do auxiliar 2, por sua vez, vai agora o próximo dele ser o auxiliar 1. Então, eu mexi com os anteriores. Ok. Agora, vamos aos próximos. O próximo do auxiliar 1 passa a ser o que é próximo do auxiliar 2, né? Que era próximo dele. E, por sua vez, o próximo do auxiliar 2 passa a ser o que antes era próximo do auxiliar 1. Então, mostrando aqui de uma forma tracejada, você percebe que do nó 2 eu vou para o nó 7. Que aí eu vou para o nó 4, o nó 5, o nó 6, volto para o nó 3 e na sequência eu vou para o nó 8. Então, foi como se eu tivesse trocado o 3 e o 7 de posição. Basicamente, né? Isso aqui. Então, mais passo a passo aqui. Então, na prática, troquei o nó 7 e o nó 3 de posição. Por que não apenas trocar os valores? Se você tiver com elementos grandes aí nessas posições, trocar os valores vai exigir muita tarefa. Temos aqui o pseudo-código. Basicamente, uma transposição daquilo que foi feito. A determinação de anterior auxiliar, né? O 1. Anterior 2, auxiliar 2. Os próximos. Então, você percebe que vai apenas uma reconfiguração de ponteiros. Essa reconfiguração de ponteiros é extremamente rápida e eficiente. Né? Isso não é o caso quando eu tenho elementos densos e quero apenas trocar o valor entre os nós. Então, fazer simplesmente um swap ali vai gerar muita complicação. Então, o ideal é ajustar os ponteiros quando os dados contidos nos nós forem grandes. Tem alguns casos específicos que não foram tratados. Deixamos como exercício para vocês. Um dos primeiros casos específicos é que a posição a ser trocada é o primeiro da lista. Nós temos quando a posição a ser trocada é o último da lista. E quando os dois elementos são adjacentes. Tudo isso exige um tratamento específico. Como eu disse antes, não é incomum esse tipo de tratamento. De fazer simplesmente a troca dos valores. Mas, isso é inviável caso os dados sejam grandes. E você vai utilizar, né, construtor de cópia e operação de atribuição aí. Né? Isso aí usa operador de construtor de cópia, operador de atribuição. E se esse dado ocupa grande espaço na memória, você vai estar desperdiçando memória. E sendo lento na operação. Então, se sua lista, se os nós da sua lista contém elementos pequenos, tranquilo fazer isso. Se não, é melhor fazer a troca dos nós em si. Bom, nosso último exemplo é a concatenação de duas listas. Nesse caso, eu tenho aqui uma lista 1 e uma lista 2. Para você concatenar, não é incomum ver essa situação. E isso é um erro grave. Se a lista 2 é removida da memória, na prática é como se tivesse sumido metade da lista 1. Então, eu não posso fazer isso. Simplesmente pôr o ponteiro concatenando aqui. O que você precisa fazer é criar novos nós na lista 1, copiando os dados que tem na lista 2. Né? Porque são estruturas separadas. Você não pode ter dois objetos compartilhando os dados privados, porque você vai ter problema. Então, eu percorro os elementos da lista 2 e insiro um por um no final da lista 1. Temos aí na tela o pseudocódigo, relativamente simples, e é basicamente isso. Percorro e vou concatenando de um na outra. Né? Então, é... É isso. Espero que vocês implementem as listas e façam vários exercícios, várias atividades. Nosso próximo vídeo a gente apresenta algumas implementações de listas para vocês. Eu aguardo vocês e que a força nos acompanhe. Tchau. Tchau. Tchau.